Sumona, 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 tira o esporte dela, vem Luquinha, vem Luquinha, vem Luquinha, vem Luquinha Foi, foi, que nem merda Caralho, eu peguei o last hit e não peguei XP, mano Caralho, eu dei last hit e não peguei XP, como assim, bicho? Mano, eu peguei 39k de XP, viado Que isso, não mereci, mano, trepeado que é NPC, cara, tava só com tiro Caralho, filho Lau Puxei agora, ih, já dava comprar visor